Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! DJ Ruivo no beat, esqueça tudo, bebê, DJ Ruivo tá aí. Persisti, não desisti, conquistei, fui atrás do meu, não invejei quem tinha hoje, Deus também me deu. Pra chegar onde eu cheguei, tem que ter os pés no chão, mente firme e firmada numa só direção, várias pedras no meu caminho, postas pra me cair, usei todas de degrau, pra me poder subir. Minha trajetória foi triste, mas hoje eu posso sorrir, com muita fé venci, tem várias portas se abrir, só tem agradecer aos poucos que me estenderam as mãos, que olharam pra mim quando eu tava no chão. Tava no chão, quem era pra somar sumiu, quem era pra sumir somou, os de verdade eu sei quem são, os de mentira se revelou, se revelou. Os músculos que não acrescentam em nada, quem não almeja nunca vai conquistar. Ficam pousados, sai pra lá, meu chapa só peixe que nada, enquanto eu procuro os peixe pra gastar. Na corrida da vida é assim, não tem dinheiro que compra o valor, sabendo eu não nasci, sempre aprendendo, tô vivo ao vivendo, sou vencedor. Com muita fé meu castelo seguiu, poucas ideias e mais resumo, foi o dom que Deus me deu, quem era pra somar sumiu, quem era pra sumir somou, os de verdade eu sei quem são, os de mentira se revelou, se revelou. Os músculos que não acrescentam em nada, quem não almeja nunca vai conquistar. Ficam pousados, sai pra lá, meu chapa só peixe que nada, enquanto eu procuro os peixe pra gastar. Na corrida da vida é assim, não tem dinheiro que compra o valor, sabendo eu não nasci, sempre aprendendo, tô vivo ao vivendo, sou vencedor. Com muita fé meu castelo seguiu, poucas ideias e mais resumo, foi o dom que Deus me deu, quem era pra somar sumiu, quem era pra sumir somou, os de verdade eu sei quem são, os de mentira se revelou, se revelou. DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas. E aí Quem era pra somar sumiu, quem era pra sumir somou, os de verdade eu sei quem são, os de verdade eu sei quem são, os de mentira se revelou, atacei quem são, os de verdade eu sei quem são, os de verdade eu sei quem foram, os de verdade eu sei quem são.